E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do God of Hort, rapaziada, é o seguinte, mano, estou aqui com o meu novo Fusca, mano, o antigo Fusca da Nath, deixa eu passar a coronar, deixa eu dar seta, obrigado, mano, eu tô com o Fusca da Nath aqui agora, levando pra casa, porque é o seguinte, rapaziadinha, hoje eu vou mostrar o Fusca pro meus amigos, mano, é isso mesmo, mano, comprei esse Fusca, esse Fusca aqui, mano, esse aqui é o antigo Fusca da minha namorada e eu comprei ele de volta pra fazer uma surpresa pra ela, tá ligado? Porque eu vou dar o carro dela de volta pra ela, mano, quem não assistiu os vídeos, mano, depois eu explico, tá ligado? O importante é que agora eu tô levando esse meu novo Fusca pra casa, é, pra mostrar pros meus amigos, mano, ninguém faz ideia que eu tô indo com esse Fusca pra casa, tá ligado? Ninguém, mano, eu acabei de comprar ele e eu tô indo pra casa agora, então, mano, vai ser um... Mano, isso aqui é muito difícil, mano, meu Deus, coronado, me ajuda! Mano, é difícil esse Fusca? Eu imagino! Mano, você acha que os moleque lá em casa tá esperando por isso? Mano, do nada o Fusquinha! Mano, esse Fusca aqui é nervoso! O bagulho de fora, o dano é muito engraçado, viado! Ô, grava aí, grava aí! Tô, segura, segura a cama! Ai, meu Deus, tô tão preso! Ó, vai dar bom! Ai, meu rapaziada, peguei elas! Ó, tamo indo pra casa então, rapaziada! E eu vou mostrar o meu Fusca novo com meus amigos, mano! Uhul! Deixa eu por assim! Vou acelerar, hein! Parabéns! Mano, rapaziada, o bagulho é muito comédia, mano! Olha isso, véi! Tipo assim, não é engraçado, porque é um Fusca, mas o Léo dirigindo é muito engraçado, mano! Olha isso, véi! Eu não medo, mano! Eu não medo! O Léo, rapaziada, ele é muito grande e o Fusquinha parece que fica pequeno pra ele, mano! É engraçado demais de ver! Ó o bagulho passando, véi! Acelera, meu filho! Acelera! Olha isso, mano! O carro nem cabe nele! É muito engraçado, porque o volante, ele dá duas voltas pra esquerda, aí depois vira! E ele dá duas voltas pra direita, depois vira! Ele anda assim, ó! Mano, ele é muito estranho! Ô, o carro é muito pequeno pra vocês, viatros, é muito grande! Mas é pequenininho! É, mano! Olha isso, véi! Eu não aguento, é um bicho metendo marcha no carro rico! Esqueça tudo, troca! Mas é isso, bora, bora! Vamos pra casa, mostrar pros moleques! Que eu também não tô conseguindo dirigir aqui com a moto, fumando com a outra! Tá maluco? Ó, gente, é o seguinte, cheguei aqui na casa, já reuni a galera e ó, vou anunciar pra vocês que o Léo comprou mais um carro, mano! Eu juro! Léo Araújo entrou em ação! Léo Araújo, o bicho tá como? Esqueça tudo! Pode entrar! Fala pra ele entrar! Pera aí que eu vou ligar pra ele aqui! Não é Porsche, porque não é um carrão assim, vamos dizer! É, porque ele não vem da Porsche! É porque ele não vem da Porsche! Mano, é um carro louco, você vai ver! Pera aí que eu tô ligando pra ele! Alô, pode entrar, Léo! Póvinho! Pode entrar! Vem, vem, vem! Falou! Se for um sonho dele muito antigo, eu falo vocês que é uma conga! É uma conga! Ouve o barulhinho! Ouve o barulhinho! É o busco da LED! Ó, da LED! Ouve o carro novo do bicho! Ele não freia, ele não freia, ele não freia! Não, mano, esse aqui é muito novinho, eu ofereci 6 mil nele! Sabe quanto que o cara cobrou? 18? Oxe, vai, né? Você ofereceu 6! Você pagou 18, mano, esse carro? É que ele queria me vender, mas eu paguei 13! O cara pediu 18, mano! Caraca, 13 mil nesse Fusca! 13 mil no furquinha! A Nath não quis vender por 6! Ele não quer mais nada, né? Mano, vamos falar pra você, você é mito, viado! Mano, eu comprei... Olha que bonito, mano! O antigo Fusca da Nath, rapaziada! Ah, vai comprar foto! Aham! Mano, olha esse volante, mano! Não, coisa linda! Esse é! Mas você tem o Fusca agora! Não! O que o senhor Renato quer fazer? Vocês querem um capotar o do outro? Tá louco! O Fusca é meu, eu passo a do outro quiser, né? Se eu quiser brincar de bate-bate com o chevette, eu posso? Mas esse Fusca aqui é um propósito! Podia fazer o que eu esconde agora! Eu vou dar de volta pra Nath! Mentira! Mas que namoral do cão da poxa! É, tá rio! Eu vou dar de volta pra Nath! Que namorada tem esse, gente? Só vou pra ela chorar, eu não quero mais não! Pô, esse Fusca é difícil, como que você consegue gostar de Fusca? Que cara, é difícil, eu não consigo fazer as coisas! Você acelera e treme, você freia e não freia! Vai trocar de mocha e... É difícil, mano! Não, mas eu acho que é que ele encosta! Não, mas eu acho que é que ele encosta! Mas eu acho que é que ele encosta! Eu vi, opa, que eu vi! Eu só tô perguntando! Ah, tá! Não, eu juro! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Apesar que o Dadani também falou, mas esse Fusca, eu juro! O Fusca é zero! Não, bateu de primeira! Bateu de primeira, isso é muito bom! Não, eu não sei que ele deu, tá zero! Tem um amassadão ali, bateu na segunda daí! Não, o Dadani eu fiquei até surpreso, o dia que eu fui ligar, eu bati a chave ligou e falei, bicho! A seta tá funcionando? Caramba! Acho que era pra cá! Nossa, mano, olha que gostoso dar setinha com ele! Que gostoso dar seta! Ah, mano, faz 100 mil! Falou, acabei de pagar 13! Então, você acabou de comprar, ele já vai vender por 6! Olha que negócio bobo! Ah, legal! Esse aqui é um carro pra esconde de verdade! Não é aquele Fusca que o Renato comprou, não! Ah, não! Mas aquele ali tá bom! Gente, ó! Aqui comigo, vocês! Se vocês me ajudarem a capotar aquele Fusca do Renato... Eu juro que eu compro outro carro que é o melhor pra esconde-esconde pra vocês! Aeeeeeeeeee! Aquele Fusca lá! Aquele Fusca lá, vocês não merecem aquele Fusca! Eu ainda vou dentro! Eu caudando! Aí, viu? Eu vou tentar chamar um bagulho louco pra dar capotar aquele! O meu plano é... Vai ser, não, velho! Oh, o cinto, olha o cinto. O cinto pra fora. Oh, puliu ele, Dani. Tá bonitinho. Ó, aquele negócio lá em cima tava, tipo, descascado. Invernizou ele. Dentro dele, Dani, você aqui tem... Ô, Thiago, pelo amor de Deus, Thiago. Ô, Thiago, não quebra o Fusca, não, Thiago? Ô, Thiago, é sério, mano. É meu, mas eu vou dar de presente, Thiago. Pelo amor de Deus, Thiago. Meu Deus do céu, mano. O que que o Thiago tá fazendo? Olha, mano. Olha, mano. Ele não dá, não anda mais. Ô, Thiago, não tem freio, não, Thiago. Não tem freio, não. Thiago! Meu Deus do céu. Eu, irmão, juro que eu vi... Que susto. Eu achei que ele ia dar do mesmo. Eu vi, viu, com certeza. Ô, eu juro, não tem freio. É do seu pai. Vem aí, que ele corta. Eu falei, vai dar do mesmo, tem como. Thiago, mano, oi. Não, é Fuca? Ai! Thiago. Calma, viado. Não, não tem freio. Não! Eu fui descobrir ali embaixo. Eu vou deixar aqui pra você fazer a tanga. Ó, ó. Thiago. Ainda bem que teve uma saída pra você virar pra direita, porque não freia. É? É. Eu vim na 10 rapidinho. Tá freio. Ó, o Fuca. Eu comprei. Aham. Ela vendeu e comprou o carro preto. Aí eu fui na loja que ela... Que vendeu e eu comprei. Qual loja? Que deixou? Lá na Rossone. Aqui no Brina. Aham. Tá novinho, mano. O cara puliu. Tudo certinho. Quando vem assim o Fuca, ela tá louco pra eu reformar o dela. Certeza. Tá muito bonitinho. Ô, a Dani. Ô, Dani. Olha aí por dentro ele. Tipo, aqui nessa parte, ó. Tá tudo descolando. Aí o cara arrumou tudo. Tudo, tudo. O Silvio tava pra fora. É, tava. Ah, legal. Isso aqui eu vou... Ah, mas você comprou mesmo uma zoeira? Eu comprei. Daqui a pouco eu já botei pra dar pra ela. Mas, mano, como assim? Você não pode já fazer agora. Tipo, ela acabou de comprar o outro. Hoje? Eu acho que você devia fazer inveja pra ela primeiro. Ela vai por mim. Olha esse cara. Fala, amor. Eu comprei seu escarro e fica com ele. E aí depois você dá pra ela. Não, mano. Eu acho que eu vou dar pra ela. Eu vou dar pra ela. Depois ela também vai dar pra você. Ah, não, não. Um outro carro pode ser um da, entendeu? Vai ter dois carros pra você botar. Não, não me pensa mal. Eu tô pensando em muita coisa errada. Ah, eu sou santo. Não, mano. Eu não vou fazer inveja não, tio. Mas essa ideia é legal. É, chega o Enate. Olha o que eu comprei. Eu não sabia, né? Não. Nossa, isso é legal. Olha aí, cola aí, Céss. Cola aqui, boto. Cola aí, gordinho. E aí, boto. Gostou, mano? Já não te merece, mano. É, dois carros. Legal, né? Isso aí é que nem a Dani falou, né? Isso aí não é um carro, é um estilo de vida, né, Daí? É, mano. De verdade mesmo, não tem como você andar dia a dia com esse carro. É difícil, mano. Eu juro. Eu tenho vários carros. Eu já tive até o xeré. Ó, eu vi aqui, ó. É o final de semana aqui, nós foi... Nós não parece que pagamos, saio. Nós foi de... Fusca. De Fusca. É gostoso, mano. É um carro pra final de semana. Não, dá pro dia a dia. Nossa, mas você tem que ter um tempo disponível, caso estragar, né? Nossa, é difícil. Foi criado na Nutella, né? Então, assim... Nossa, o Bruno falou mal. Nossa. É que é assim, calma! Calma! E aí, assim, o Léo, não tem experiência. O câmbio com folga. O volante com duas voltas. Tem isso, né? Você vira, você dá uma volta, você faz aqui. Aí começou o seu alufo, agora vai virar. Você dirigiu. Entendeu? Não, eu ia. Mas eu vou... Tudo bem, parabéns pra você que começou na Nutellinha. Merecido. Merecido, merecido. Ó, de verdade mesmo. Eu peguei 80 km por hora na 10 de dezembro com esse carro aqui. Eu pensei que ia sair roda pra um lado, o volante na minha mão e... Bagulho louco. Não. Tá muito massa. Ô, ele passou num laudo, Dani. Ele passou num laudo. O cara tava querendo vender ele por 18 mil. 18 mil. Sabe por quê? É... A carroceria dele não tem... Não foi batida e colocou outro paralaminho assim desse. Enteira, né? É... Tudo original. É... O câmbio original. Motor original dele. Tipo, ele falou que dá pra até colocar placa preta. É um pedaço de um, um pedaço de outro. Ô, meu irmãozinho. Ah, desculpa aí, Dani. Tipo, o Fusca inteiro original. Do jeito que ele... Tipo assim, você... Eu sei o que... Ó, ó. Nota-se que é original ainda, porque olha a situação. Não, mano. Esse aqui desde a época do... É, viado. Isso que o senhor não vê mais. Mas quanto que vale esse cigarro aqui? Quanto você pagou nele? 13 mil, viado. 13 mil? Mano, eu paguei 13 mil. O cara tava vendendo por 18 e falou que já tinha proposta. Sim, por isso ele tinha isso de Fusca mesmo. Não, sim. Tipo, é pra quem gosta, tá ligado? Eu... Eu não compraria, de verdade mesmo. Eu comprei porque é pra Nath, mas eu... Olha o que eu comprei. Tá louco? Olha o que eu comprei. Ué, mas nada, a Nath tem. Ela não vendeu e comprou o preto? Vamos saber que ela não tinha vendido. Aham. Aí eu fui lá na loja que ela vendeu e eu comprei. De volta. Nervoso, né? Não. Sempre junto. Então, o... Ele falou que até os vidrinhos originais todos... Aham. Nossa, amiguinho. Parabéns. Legal, né, mano? Todo mundo de Fusca agora, hein? Nossa. É, até eu. Olha lá, o Fusca é velhinho já. Menos a Nath que me é dela. É, agora tem o Fusca é meu. Se eu quiser subir um outro desafio... Do Renato dá pra ter jogado até o sinuquinho aqui lá, vai parecer uma bombolão. Fiz essa bolinha vermelha. Mano, top. Que gostou, não é, Júlia? Legal, né? Já andou? Aham. Vou comprar o vinho pra dar pra você, né, Júlia? Não é rio, né? Miserior. Não sabe o que é sofrer. Tá doido, né? Meu Deus do céu. Esse negócio é perigoso. Perigo. Gente, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vidião por aqui. É... Eu vou tentar encontrar a Nath ainda hoje pra dar o Fusca pra ela, tá ligado? E... Tomara que ela goste demais, demais da conta. Ih, você tá doido. Deixa ideia de vídeo pra eu me gravar com o Fusca, mano. Tipo, ir no Burger King, dirigir. Meus amigos dirigindo. Ah, o Morro Desafio. Não, capô. Não faz isso, não. Não vai pra lá no live, tanto que ele vira bolinha. Tá muito inteirinho o Fusca da Nath, mano. Não, tá bonito, né? Não, é... O dia que ela vendeu esse Fusca pra comprar... Ah, imagina. Como o carro que ela comprou? New Beetle. New Beetle? New Beetle? É, então, ela comprou o New Beetle. Aí, tipo, ela chorou mais de vender esse Fusca do que comprar um carro novo. É porque ela montou o bagulhozinho. É, mano. Ela que colocou essas... Ela que colocou essas rodinhas, ela que colocou esse negócio. Ela que, tipo... Mano, deixou o Fusquinha bonitinho. Com esse olhinho de... Esse rack já tinha, ó. Esse olhinho que tá caindo aqui, assim, não sei lá. A linha de boné, hein? É, a linha de boné. É, esse rack já tinha, ela colocou. Ela colocou. Legal colocar aquela também aqui, ó. Tem um rackzinho aqui de madeirinha também. Atrás, né? Aham. É, então. Tem um rackzinho. Dá pra pegar a bicicleta. Mano, na hora que ela vê o Fusca de volta, eu acho que ela vai chorar, mano. Vai ser legal. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, tá ligado? Se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Falou aí. Fui. 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 Fui.